Boa noite, hoje chegamos no nono dia da segunda sessão a respeito de apócrifos e pseudoepígrafos da Bíblia. Nessa segunda sessão, nós estamos falando a respeito de escritos de Enoque, ou do próprio Enoque da Bíblia, ou de alguém que se passou por Enoque e fez esses escritos, não temos como afirmar. Mas, ficaram conhecidos como o livro dos segredos de Enoque e o livro de Enoque. E o primeiro ponto que separei hoje diz assim. Sobre Deus. Tudo sabes, tudo vês, tudo boves, nada para ti oculto, tudo é manifestado aos teus olhos. O homem pode esconder as coisas dos outros homens, pode esconder as suas maldades, os seus pecados, mas de Deus não se esconde. Então, é algo assim, para uma pessoa que se diz religiosa, é algo até contraditório. Ela, por exemplo, estar em pecado e fingir que não está em pecado diante dos demais homens. Por que, para Deus, que é o importante, não estar em pecado? Para Deus, que vai dar o julgamento, não é os demais homens que vão dar o julgamento para nós. Não adianta nada nós termos uma capa de bom homem, sendo que, para Deus, conhece os nossos pecados, e são pecados, às vezes, mais terríveis do que aqueles que não são nem tão bem vistos pela sociedade. Então, nós temos que encarar assim. Não adianta nós escondermos os nossos pecados dos homens, fingir que nada está acontecendo, não. Nós temos que ver que Deus está vendo e seremos julgados ainda mais pelos nossos pecados, escondidos e não confessados. Eu separei esse ponto porque é algo interessante, né? O formato da terra, ou as montanhas da terra antes do dilúvio, eram diferentes das atuais. Daí, com o peso da água, nós sabemos que a água, a pressão da água, quanto mais profundo, mais pressão ela tem. Elas foram pesando sobre a terra. E aqueles pontos de terra mais frágeis, elas foram cedendo e foram abrindo novos abismos. Como nós temos o principal abismo aqui da terra, que é, por exemplo, a fossa das Marianas. Provavelmente, o ácido foi cedendo cada vez mais, depois do dilúvio, a terra, até se criar, né, esses novos abismos, essas novas montanhas. Podemos dizer que os pontos mais altos daqui da terra são os que não cederam, cederam menos. E os pontos mais baixos são onde as águas foram escorrendo e foram se abrindo novos caminhos, novos abismos, né? Tanto que, quando se acha, né, seres enterrados, nós podemos dizer, nesse ponto da fé, né, no mesmo nível de terra, eles podem ser de épocas diferentes, pois as águas do dilúvio arrastaram tudo, modificaram, assim, a geologia da terra, né, o revevo, por assim dizer, mostrando que até cidades submersas nós podemos dizer que são encontradas. Como que aquela cidade ficou submersa? Muito provavelmente, muitas delas ficaram submersas através das águas do dilúvio, que não baixaram daquele lugar, por exemplo, que ficaram lá. Aquele lugar não cedeu, elas não escorreram, e a terra lá ficou submersa, por assim dizer. Mostrando que essa é a explicação, onde estão as águas do dilúvio, estão aqui na própria terra, nos oceanos, nos mares e, principalmente. Aí, agora, ele começa aqui falando a respeito, né, no livro, é... Se o livro foi escrito na época de Enoque mesmo, o que eu não creio, muito provavelmente não, é uma profecia das coisas que aconteceram na época dele, uma história do que aconteceu um pouco antes, depois da época dele, até a chegada do Cristo, né? Vem falando aqui a história a respeito desde Adão até o Messias. Mas, provavelmente, isso aqui foi escrito bem depois do que da vida de Enoque. Mostrando a respeito do que seriam, se foi escrito antes, do que seria uma profecia das coisas que aconteceriam da vida de Enoque até a vinda do Cristo. É a história, basicamente, a história bíblica que nós conhecemos, das profecias cumpridas no próprio Jesus. Mas, podemos dizer que esse livro não tem, assim, não se encontra uma data certa de quando ele foi escrito. Pode ter sido escrito depois de tudo isso já ter acontecido, e, assim, só narrou uma história como forma de profecia, e não como uma profecia em si. Mas, se foi escrito antes, são profecias que realmente se cumpriram aqui, mas são todas semelhantes às profecias bíblicas que se cumpriram no Cristo e em algumas outras. Outro ponto diz assim, Pois eu sei que aumenta sobre a terra a violência, e que um grande julgamento acontecerá sobre ela, que toda injustiça terá um fim, sendo cortada pela raiz, e que todos os edifícios serão abatidos. Depois, uma vez mais, repetir-se-á a injustiça sobre a terra, e todas as obras de impiedade, de violência e de arrogância chegarão a predominar em dobro. Aqui já é uma profecia a respeito do dilúvio, pois, teoricamente, esse livro é escrito antes do dilúvio, mostrando que Deus iria trazer o dilúvio para a terra, e imparia a terra de toda maldade naquele momento, mas já profetizando que após o dilúvio iria predominar as coisas, mas não como estava, mas até em dobro. Então, sobrevirá na terra um grande castigo do céu, e o Senhor aparecerá com ira e indignação para reavisar o julgamento da terra. Naqueles dias, a prepotência será exterminada, e serão cortadas as raízes da injustiça e da fraude, sendo então eliminadas da face da terra. E aqui, continuando, essa destruição através do dilúvio, e falando a respeito do julgamento final, também, de como irá acontecer algo semelhante ao que é dito na Bíblia. Outro ponto diz assim, Eu fui o sétimo a ser na primeira semana, quando ainda tardava o julgamento justo. Depois de mim, na segunda semana, surgira grande maldade e a mentira, e nessa semana acontecerá o primeiro dos fins, e neles um homem será salvo. Passado esse fim, voltará a injustiça e será como uma lei para os pecadores. Então, primeiro ponto aqui, falando assim, quando ele diz assim, considerando sendo escrito por Enoque mesmo, nesse sentido, a pessoa como se escreveu, se escreveu como se fosse o próprio Enoque. Diz assim, Eu fui o sétimo a nascer, pois, contando de Adão até Enoque, são sete gerações. Adão, sete, e assim vai, até chegar no sétimo, que é o nascimento de Enoque, na linhagem que nós temos de nascimento. Ele diz que depois dele nasceu a grande maldade, pois as principais maldades na Terra, com exceção dos filhos de Caim, que já eram pessoas más, começaram a chegar na época de Jarete, que foi quando começou a aumentar a maldade na Terra. Assim, ele profetiza aqui novamente o dilúvio, onde cessaria a maldade, e fala novamente que depois de um tempo passado do dilúvio, os homens voltariam a praticar as maldades até maiores do que praticavam antes do dilúvio. Outro ponto que eu separei diz assim, Ai daqueles que promovem a injustiça e arrogância, e que colocaram a fraude como uma pedra anguvar, pois eles serão derrubados num só instante e não terão mais paz. Ai daqueles que constroem as suas casas sobre os pecados, pois serão arrancados dos seus fundamentos e perecerão pela espada. E aqueles que se apoiam no ouro ou na prata serão reduzidos a nada no dia do julgamento. Quem confia na riqueza vai desaparecer junto com seus tesouros. Ele fala aqui a respeito não só da riqueza em si, mas daqueles que confiam nas riquezas, como se as riquezas do mundo, as coisas materiais, pudessem dar a vida à pessoa. Ele diz que não. Assim, da mesma maneira que as coisas materiais deste mundo vão desaparecer, a pessoa irá desaparecer com ela. Se for antes do juízo final, diz que infelizmente terá as penas do inferno. Se for no juízo final, assim como as coisas derreterão, desaparecerão, a pessoa também terá essas penas. Mesmo que a pessoa não pague em vida pelas coisas ruins que ela está fazendo, o destino final da pessoa será o pagamento dessas coisas ruins. Pois diz que serão derrubadas, não terão mais paz em nenhum momento de suas existências. Vossa riqueza permite-vos a aparência de justos, mas vossos corações dão a certeza de que não são, de que são pecadores. Isto é uma prova contra vós, e serão reveladas todas as suas falsidades. É como nós já mencionamos aqui antes. No julgamento particular, como é particular, as demais pessoas não sabem o porquê da pessoa ter ido ao céu, purgatório, inferno. Mas no juízo final não vai ser mais o julgamento particular, vai ser o julgamento público. Então todas as pessoas do universo inteiro, para assim dizer, vai saber o porquê que a pessoa teve aquele destino final para a sua existência. Pois o que hoje não é escondido para Deus, a partir daquele momento não será escondido para mais ninguém. Tudo vai ser revelado para todos os homens e também os demais seres espirituais também. O pecado não foi enviado por Deus a essa terra, mas foi obra dos próprios homens, os próprios homens que criaram o pecado. Nós temos os nossos primeiros pais que praticaram o pecado original, mas nós participamos também dos seus pecados, todos os pecados que nós cometemos, nós participamos dos pecados deles também. Os veniais, que são os mais veves, ou os mortais, que são os mais graves, mas nada disso foi criação de Deus. Todas essas coisas, apesar de ter sido instingado pelo demônio e pelas demais criaturas espirituais iníquas, são coisas vindas através do próprio homem. O que o homem faz, ele pagará, por assim dizer. Por isso é importante as nossas penitências. E o último ponto aqui de hoje, todos os atos de violência por vós praticados serão diariamente escritos até o dia do vosso julgamento. Aqui, ele diz que tudo que nós fizemos na vida, aquele caso que ele diz de mal, mas de bom também, de bom e de mal, está como sendo escrito num livro. Está como sendo pesado numa balança. E no dia do nosso julgamento, seja o final ou seja o particular, Deus vai mostrar para nós o julgamento, ele fará o julgamento através dos pesos, dessa balança que nós podemos dizer. E também verá para nós, para assim dizer, simbolicamente falando, mas verá para nós, todos os atos deste livro, que foi escrito sobre nossa vida. E ele é um Deus de misericórdia, mas é um Deus justo também. E dará o destino final para cada homem, conforme as suas ações. Não é Deus em si que escove o destino da pessoa, mas é o próprio homem que faz o seu destino, a sua morada eterna. Assim, finalizamos hoje o nono dia, falando a respeito dos apócrifos, referente a Enoch. Amanhã, sim, vai ser o último dia que nós vamos falar a respeito disso. Agradeço a você que assistiu o vídeo de hoje, convido para assistir os demais vídeos do canal. Na virada do dia, nós temos o Santo do dia, às sete da manhã, leitura da Bíblia, nove e nove e quinze, os terços, e dezenove horas comentários a respeito de livros. Tenham um bom restante de dia, fiquem com Deus, uma noite abençoada, e até o próximo vídeo.